Quem quer cem reais? Eu! 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 Esconde cem reais nessas esculturas aqui e vocês vão ter que escavar pra achar Quem achar primeiro, fica com ele A regra é a seguinte Eu vou lá fora espalhar as esculturas e vocês vão ter que achar onde eu espalhei Começou a nossa busca pelos cem reais Gente, é onde o Quejivaldo foi esconder essas coisas Será que tá por aqui? Ah, parece que tá aqui Achei! Tomara que aqui a gente tenha cem reais, né? Bom, eu vou guardar e vou procurar mais porque tem vários, né? Então vamos lá Bora procurar mais Achei mais um Mais chances de ter os cem reais Mais um Agora é a vez do gringo Ele tá tentando procurar Opa, parece que ele achou, hein? O gringo achou! Será que tem mais álcool? Nossa, o Quejivaldo foi colocar na casinha do Snow Bem-vindos de volta Agora cada um vai escavar o que achou Tá bom, bora lá, Quejivaldo Eu vou achar os cem reais Eu vou achar os cem reais Eu? Eu Aqui tá o meu lado pra escavar Aqui tá o lado do gringo E aqui estão as nossas ferramentas Tem até uma lupa Vamos lá Eu achei três E o gringo achou dois Uns, dois Quem será que tá com os cem reais nas mãos? Vou escavar Comenta aí embaixo quem você acha que tá com os cem reais Eu Eu Bora escavar Confesso que não é uma tarefa fácil Vamos começar pelo... Baú Mais difícil do que eu imaginava Vou jogar água Gente, o que é isso? Moedas Pirata Tô rica Mentira, essas não são cem reais Isso aqui é de plástico Vamos escavar Gente, isso aqui tem que tá meus cem reais Por favor, eu quero meus cem reais Cem reais Cem reais Cem reais Cem reais Cem reais Achei moeda, achei jacaré Mas não achei meus cem reais Que história é essa, Tendivaldo? Agora só sobrou um meu E dois pro gringo, gente Então ele vai descobrir se ele tá com cem reais aqui Mas eu acho que tá no diamante, né, gente? Tem que tá no diamante Gringo, 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 gringo É um alien Alien? O que você chama? Alien Se o Valdo não tiver mentindo, tem 100 reais ou aqui, ou aqui. Será que está no diamante ou na florzinha? Que de Valdo! Bom, vamos lá. Vamos escavar. Isso não é 100 reais. Isso é legal. Uuuu. Uuuu. 100 reais. Uuuu. Uma pedra preciosa vale mais. Não vale porque é de plástico. Porque é de Valdo. Lina. Ah, tem muito mais coisa. Que legal. Tirando o gringo sortudo com 100 reais. Tudo que a gente escavou está aqui. O alien que brilhou no escuro. Duas moedas piratas. Um rubi. Um crocodilo. E três pedras preciosas. Mas claro que quem saiu no lucro mesmo foi o... Gringo. E que Givaldo. �도 Daquelê. E aí Muito bem. E aí Obrigado.